Puxado pelo preço, a cultura do trigo ocupa boa parte da terra agricultável da região. De acordo com o Departamento de Economia Rural da SEAB, na micro região de Pato Branco, a área cultivada nesta safra é superior à do ano passado em 6%. No Paraná, houve um acréscimo de 10% no plantio de trigo. O frio não foi tão intenso quanto os meteorologistas previam, mas a preocupação continua, porque se o trigo está na formação de grão, que é o caso desta lavoura, pode ter comprometido. Ivopolo, tradicional produtor de trigo, cultiva 30 alqueires nesta safra e a maioria está na fase de floração e formação de grão. Essa é a parte mais crítica que tem do trigo. Essa parte aqui, no caule dele, não afetou o caule, mas essa parte do grão, no cacho dele, quando está largando o cacho, largou o cacho ele já está com a flor. Se ele está com a flor, ele já está com o início do grão. E o grãozinho, iniciou o grão, é a parte mais sensível que tem para a geada, principalmente para a geada, né? É isso que eu venho observando há vários anos que acontece. O que aconteceu, às vezes, para nós aqui, de cachos, da parte do cacho ter grão e a outra parte não. Por que que é isso também? Aonde que pega o sol e tem o gelo aí, pegou o sol, ele cozinha. Do outro lado, aí a geada derreta, sem esquentar, o sol pegar lá, aí o grão ainda vai sair grão. E disse que você pode prever alguma coisa aqui ou não? Isso que não dá para prever nada. Eu acredito que, o que eu estou enxergando aqui, o estrago foi mínimo. A área do produtor rural, Valdir Bonetti, também está no período mais crítico. E o sábado passado foi de geada na lavoura. Teve geada, estava branquinha aqui. Estava bastante, bastante geada. Mas não deu para ver se ainda há o grão? Não, ainda não dá para ver, né? Porque ele está na florada, né? Daí... Tem que esperar. É, tem que esperar mais uns dias, né? Seu Valdir não financia e não tem seguro da lavoura de trigo. Um recurso próprio, né? Não financia? Não, não financia. Sempre plantei, né? Com recurso próprio ainda. Esse é o problema agora. Se não voltar mais o grão, você foi. É, daí você foi, né? Aí vai fazer o quê, né? Sobra palhada. Já é uma dúvida para o soja, né? É, já é uma cobertura, né? De acordo com os dados do Deral, é cedo para precisar as perdas, mas há um indicativo de prejuízos de aproximadamente 11%. A ocorrência de frio intenso na segunda quinzena do mês de agosto não é tão raro assim. Dados da Secretaria de Estado da Agricultura mostram que no dia 28 de agosto de 2013 e no dia 26 de agosto de 2018, as temperaturas ficaram também próximas de zero e colocaram em risco as culturas de inverno, como o trigo. Mas segundo Ivo Polo, risco que vale a pena. Nos últimos anos, com variedades mais produtivas e com um preço bom, a cultura é lucrativa. O que ajuda a nós é a produtividade e preço, né? Que o custo do trigo em si, ele tem um custo relativamente alto, né? Se tiver um preço muito baixo também, ele não compensa quase o plantio. E uns anos para cá, o preço está ajudando e a produtividade também. Então as duas coisas estão compensando o plantio do trigo e é por isso que o pessoal começou a plantar de novo o trigo. Obrigado.